Aqui queremos formar pessoas humanas completas. Buscamos recursos didáticos de excelência, o que há de melhor no mundo. No campo da matemática, o método Singapura. Na parte de alfabetização, leitura e escrita, o método fônico. E na parte de inglês, uma alta carga horária com imersão de inglês diária. E com um programa de certificação ao fim de cada etapa. Tem aulas de virtudes e aulas de religião, onde eles adoram. Eles se sentem compreendidos, eles começam a sentir-se gente. Eles começam a ter uma piedade com Deus. Há tutorias mensais com cada aluno. Há um acompanhamento da sua personalidade, das suas dificuldades escolares, dos seus gostos. Eles se sentem também muito ajudados a gostar de estudar. Eu tenho muito a agradecer a toda a educação personalizada que o colégio se dispõe a fazer. Que faz com muita seriedade. E, claro, toda a preocupação que tem com o meu filho, como se fosse realmente filho da escola. Nós amamos os nossos alunos. Nós queremos inspirá-los. Para que eles possam ser, de verdade, pessoas capazes de mudar esse mundo. De também inspirar outras pessoas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma